Nos últimos dias, falou-se muito nessas planadas online do novo anúncio natal do Pinho Doce e do quão irritante é. Mas em vez de falar só desse anúncio em específico, eu resolvi fazer o meu top 10 de anúncios irritantes. O Pinho Doce já nos tem habituado a anúncios para vídeos, sobretudo com músicas que ficam na cabeça de tão más que são. E parece que a publicidade deste ano não ficou atrás. É que esta porcaria entra no cérebro de uma maneira que são capazes de ficar donos da frase quem trouxe, quem trouxe. Já viste esse anúncio novo? Quem trouxe, quem trouxe. Eu Pinho Doce. Da mesma maneira que o GEL é o CEO da palavra calma e o Sam patenteou a expressão sendo assim. Agora, sempre que eu ouvir a frase que entrou-se, vou ter vontade de pegar no carro, ir até o Pinho Doce e comprar um bacalhau para o Natal. Mas esta aqui já é mais recente, por isso nem vai entrar aqui no nosso top 10. Mas a sua prima vai. Número 10. Janeiro a Janeiro. Porra, este clássico. que tanto tempo passou na televisão. O Pinho Doce E o nosso amor por Portugal Vem ao Pinho Doce de Janeiro a Janeiro O preço é sempre baixo, a loja todo o ano inteiro É mesmo aquele anúncio patriota. Temos fado, temos a bandeira, temos idosos, temos guitarra portuguesa, temos enchidos, temos azeite. Meu Deus, haverá um anúncio mais estuga que isto. Imagina aquela reunião lá na altura para decidir um anúncio. Quero o anúncio mais estuga de sempre. Não diga mais nada. E depois acaba com aquele clássico, a cereja no topo do pão de ló. Pinho Doce, sabe bem pagar tão pouco. Pinho Doce, venha cá. Ah, zero saudades. Em nono lugar, caramelo. 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 Tive aqui um bug no sistema. Caramelo. Oh não. Voltou um especialista. Biscoito. Caramelo. Ah. Biscoito. Biscoito. E assim nasceu um dos mais deliciosos chocolates do mundo. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate, agora mais crocante que nunca. Este aqui. Caramelo, biscoito e chocolate. Um anúncio bem antigo da Twix. E este dá mesmo para ver que é do tempo da pedra. Não por estar todo pixelizado e em 140p, mas percebem logo pelo estilo do anúncio, que cheira a naftalina, a armário velho. E muitos destes anúncios nem sequer são maus, maus. São apenas irritantes. Porque se entranhavam na cabeça de um gajo e depois íamos com aquilo para a escola, a cantarolar aquilo. A dizer estes slogans. Logo, estávamos a fazer publicidade à marca. Então estes anúncios quer dizer que resultavam mesmo. Mas a questão aqui é, quem é que come Twix? Twix não é o chocolate favorito de ninguém. Eu até gosto. Gostas do quê? O quê? Diz lá que eu não gosto de Twix. O que eu faço agora com isto? Publicidade. Lá varilhas. Pois é, lá varilhas. Concentrado. O gajo está mesmo. É daquelas coisas que só se compra se não houver sneakers. Agora fui meter-me com os amantes de Twix, pá. Lá vêm eles com as forcas. Em oitavo lugar, bolachitas. E este clássico intemporal. Porra, isto numa altura em que um gajo não sabia patavinha de inglês. Então cantava tipo... Só sou eu. Depois acaba com aquela voz clássica de anúncio. As cookies que todos querem. Agora, se eu comia as bolachas... Não. Comia pão com manteiga. Mãe, podes comprar Chips Ahoy? Não, já tens carcaças. Ok. Ainda hoje temos pesadelos com esse anúncio. Sim, ele toma bem todo vestido. Malta, a coisa é que são as únicas bolachas que praticam artes marciais. Chips Ahoy? Em sétimo lugar, todos da Vodafone. No tempo em que o Valsacina e Ana Gilmar ainda estavam ocupados a fazer os morangos com suca, e todos os anúncios da Vodafone tinham aquela música dos dragões imaginários. E atenção, tal como eu disse, eu não acho isto anúncio mau. Só era irritante no sentido em que ficava sempre na cabeça aquela música. On top of the world. E eu por acaso sempre fui da Vodafone, até que um dia WTF e mudei. Número 6. O couro de laranja. Não sei se se lembram deste anúncio da Fanta, na altura em que ainda sebia Fanta, sabem? Já ninguém bebe Fanta, não é? Como que carai, vou juntar aqui. Faz o Vodafone. Estamos a fazer um cabaixo de Natal para oferecer um giveaway. Ou bebes Fanta? És fantástico. Lembras-te? Se bias coca, eras drogado. A todos os que nos querem estragar a festa temos algo a dizer. Porteiro, que não me deixas entrar. Vizinha, que me estás sempre ao meu lugar. Vais beber uma Fanta, tu vais. Isso até parece daqueles anúncios japoneses meio estranhos. Tem um gato deducar piano e tem um couro de crianças. O que é que se passa aqui? Mas eu acho que foi daqueles anúncios que não ficou assim tanto na cabeça como todos os outros. Eu, pelo menos, não tenho assim tantas memórias deste. Por isso é que acho que já não se bebe Fanta hoje em dia. Em quinto lugar, Continente. E como se está a aproximar a altura do Natal, claro que o Continente tinha de estar neste top. Mais propriamente, os anúncios da Popota. Popota é essa que comeu a Lipodina. Comeu? Comeu. Nunca mais se ouviu falar da Lipodina. E eu gostava muito mais da Lipodina do que gosto da Popota. Gostava mais do trabalho da Lipodina. É que estes anúncios da Popota são sempre versões más de músicas que pensavas que não podiam ficar piores. Mas eles conseguem. Conseguem. Agarram nelas e conseguem. Ela é linda neste Natal. Yeah. Ela é bela. Vai ser uma estrela. Uma estrela neste Natal. Yeah. Pois pá, e não tem vindo a melhorar. Hoje a festa. A Popota vai na show. Podes querer. Lá no palco. Vemos a magia acontecer. Volta Lipodina. Estás perdoada. O Natal precisa de ti. Número 4. Por favor, não pisques. Já sabem, não é? Já devem saber qual é. Não sabes? Não sei. A música. Não sabes este anúncio? Olha, então estás muito bem na vida. Estás muito bem na vida. Pois é, o pisca-pisca. É que este não é antigo, mas já está cá há tempo suficiente para fazer moça. É que este é daqueles anúncios que eu nem sabia bem o que é que estavam a vender. Eu sabia que era de carros, mas não sabia o que é que era. Podiam vender luzes, como podiam vender sinais de semáforo, freguesias. Mas não, vende carros. Vendem só carros. Depois acaba com este. Quem pisca-pisca não arrisca. Quem pisca-pisca não arrisca. Pá, porquê? Está tudo mal. Vou meter os máximos e sair daqui. Já não tenho idade para isto. E por falar em carros, não partam o vidro porque senão... Pois é, e chegamos ao tão aguardado top 3. Aguardado por quem? Ninguém. Ninguém. Isto é mais uma daquelas coisas que se tornou tão irritante pela quantidade de vezes que aparecia. Por isso, se vais viajar para um sítio distante e não sabes onde dormir... Sabes, sabes. Certeza de que encontra o seu hotel ideal ao melhor preço. Hotel Trivago. Sim, sim. Trivago. Exatamente. Hotel. Estás a par, não é? Mais uma informação que eu não queria ter no cérebro, mas tenho. A ocupar espaço. E olhem que eu nem tenho assim tanto espaço. Apesar de ter sempre a cabeça nas nuvens, não tem cloud. E tenho sempre esta porcaria na cabeça. Não sei. Trivago. Hotel. Hotel. Trivago. É que eu mais facilmente esqueço o nome dos meus pais do que isto. E o mais estranho é que na hora de procurar estadia, eu nunca usei o Trivago. Uso o Booking ou assim. Número 2. TikTok, foda-se. Pois é, estamos a chegar ao fim. E em 2º lugar no pódio, para a prata, fica um anúncio do mini preço. Sabes? Que é um tiktok. Eles são frescos. Eles são divertidos. Eles são os maiores. E é assim, este anúncio é recente, tem para aí um ano. Mas mistura danças, tiktoks, idosos. É pá, não tem como. Vai diretamente ali ao sistema nervoso. E faz-me querer queimar a televisão e pegar no meu carrinho, ir para o Douro, construir lá uma casinha, estar sem rede, fazer pão, ter filhos e nunca mais ouvir isto. Nunca mais ligar a televisão. É que estes anúncios, onde a malta de 40 anos se junta todos numa mesa e pensa, vamos fazer um anúncio jovem. Nunca resulta. Parem, por favor, imploro. E em 1º lugar, pelo Ouro, o vencedor das irritações para mim, com este horror clássico. Meu Deus, as vezes que eu ouvi isto. Ligar a televisão na altura era como jogar à roleta russa com uma arma. Pediste a sorte de não aparecer o anúncio ou tinhas o azar de aparecer inúmeras vezes? Ah, parem, por favor. Misericórdia. Não aguento mais. Alex, adeus, mundo cruel. Fica tudo preto. Não sei se o YouTube corta isto. YouTube, isto é brincar. Piu, 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 piu. Bem, foi isto o meu top 10 de publicidades irritantes. Algumas até são bacanas, só que se tornam irritantes por passarem tantas vezes e ficar na cabeça. Se souberes mais alguma publicidade que eu deixei pelo caminho, é pá, avisa-me aí em baixo. E foi mais um vídeo, malta. Subscrevam o canal se quiserem. Não te esqueces de falar da Prozis. O cupão BICOTINHO na Prozis. Ah, está a 10% de desconto e ofertas e merdas. Está a 10% de desconto e ofertas. E merdas. É tudo. E que tal também aproveitarem o desconto do cabaz de Natal BICOTINHO? Um desconto... do caralho. E se isto ainda não vos convenceu, levam um gato. Levam-me dois. Fechado, pessoal. Silêncio no estúdio.